E o AVC é a doença que mais mata os brasileiros, não sei se você sabe ou não, mas agora está sabendo, né? E é a principal causa da incapacidade no mundo todo. Tem um projeto de uma universidade aqui da capital que tem ajudado pacientes na recuperação desse trauma que pode deixar sequelas para a vida toda. Reportagem que a gente acompanha agora. Para a maioria das pessoas, o ato de abrir e fechar um pote de vidro como este é das atividades mais simples do nosso cotidiano. Não para o seu Tom, que perdeu quase completamente os movimentos da mão direita depois de sofrer um acidente vascular cerebral em 2008. Não conseguia fazer nada, porque a mão não abria, eu não conseguia pegar nenhum objeto. Eu tive um ano e meio na clínica, né? Daí começou para abrir as mãos. Um ano depois de sofrer o acidente vascular cerebral, o seu Tom descobriu que aqui em Florianópolis, na UDESC havia um projeto de tensão exatamente para pessoas que estavam se recuperando das sequelas de um AVC. Eles se reúnem aqui na universidade três vezes por semana. Na quadra de esportes, eles seguem fazendo exercícios de reabilitação, sempre monitorados por estudantes do curso de fisioterapia da universidade. A gente tem que ter cada atenção com todas as pessoas aqui, né? Porque cada um precisa de uma necessidade especial, então a gente tenta dar o máximo da gente. É muito gratificante também. O acidente vascular cerebral é o que a gente costumava chamar antigamente de derrame. Nós temos uma incidência do AVC de uma em cada seis pessoas no mundo terá AVC em algum dia, né? Então é uma incidência altíssima. É a terceira, transita entre a segunda e terceira doença que mais mata e é a primeira doença que mais incapacita o ser humano, né? Então promove sequelas motoras que podem ser graves, pequenas, dependendo da região cerebral que é atingida. O sucesso na recuperação após um AVC vai depender muito do tempo em que o paciente vai levar para pedir ajuda. Muitos casos na fase inicial do AVC, eles ainda estão com essa fraqueza, então eles não conseguem muitas vezes ficar em pé, tem desequilíbrio, precisa de muleta, andador. Então eles têm essa dificuldade bem importante. Mas essa recuperação vai ser rápida, né? O que vai determinar a velocidade dessa recuperação vai ser o tempo que eles chegam até nós. Quanto mais cedo eles chegarem, melhor vai ser essa reabilitação. Por isso não dava apenas para esperar sentado pelos pacientes. Como eles demoram muito para chegar na clínica, a gente identificou que seria melhor divulgar o projeto para as agentes de saúde nos postos e começar a ir nas casas para identificar as casas que tem pessoas com sequela de AVC para fazer uma busca ativa, que a gente chama, que é trazer essas pessoas aqui para o projeto a partir das visitas no domicílio, né? O resultado é animador. Cada história de sucesso na recuperação de um paciente estimula todos os outros a continuarem tentando, se esforçando. Eu vim para cá de cadeira de roda. Já está fazendo o sexto agora. A muleta faz o mesmo que eu corri aí. A AVC é uma doença que o cara tem que adquirir e ela voltar ao normal, tá? Mas tem que ser devagar com o tempo. A recuperação é lenta, difícil, mas conseguir superar cada obstáculo já é uma baita vitória que acontece todos os dias. Obrigado.